Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate e hoje eu quero falar com você sobre fidelização de clientes. Você sabia que é muito mais barato você manter um cliente na sua base do que você reconquistar um cliente? Ou seja, um cliente que você perdeu para você reconquistar, você gasta muito mais energia do que manter ele na sua base de clientes. Se você que está interessado nesse assunto, segura a vinheta, fica comigo que eu já volto. Show de bola que você está aqui. Cliente que vem por preço, vai embora por preço também. Cliente que vem até você por valor, ele fica com você, desde que você agregue valor para ele e continue agregando. Bem, o cliente que pesquisa, que cota, ele é um cliente bom, mas o cliente que fecha negócio com você somente por conta do preço, ele é um cliente fiel ao preço, ele não é fiel ao teu serviço, certo? Então, é muito interessante você saber quais são os motivos que aqueles clientes que trabalham com você, seja lá o que você venda, quais são os motivos que eles estão chegando até a tua empresa e fechando o negócio com você, comprando da sua empresa. Seria só por preço? Se a sua estratégia está baseada, ancorada somente em preço, saiba que quando você não tiver o melhor preço, ele simplesmente vai embora. Então, o convite é que você, é claro que tem que oferecer um bom preço para o cliente, mas agregue valor, que você atraia clientes pelo valor, pelo posicionamento, pela diferenciação que o seu negócio possa causar na vida dele, do cliente, ou no negócio dele, na empresa dele. Eu geralmente falo empresa porque nós trabalhamos aqui no China Gate com serviços corporativos, a gente oferece serviços para outras empresas, agora a gente negocia com o humano, a gente negocia com o ser humano. Ah, eu negociei, eu fechei o contrato com a empresa tal, mas peraí, a empresa, quem que veio aqui? Veio um CNPJ assinar? Veio um robô? Não, veio uma pessoa. Então, apesar de ser CNPJ com CNPJ, nós estamos falando com seres humanos. Então, são essas pessoas que você precisa agregar valor. O que é valor? Valor é o que você entrega para o cliente. Valor é o que você entrega. A sua empresa entrega valor e ela recebe dinheiro, certo? O cliente, ele paga dinheiro para receber valor, ou às vezes o contrário, ele recebe o valor primeiro e paga depois, quando você deixa para receber depois. E isso é o mais importante. Uma coisa muito errada que eu vejo as empresas fazendo, e até algo que a gente fica se policiando, eu mesmo fico buscando isso e fico observando isso, é a energia que se emprega no marketing, nas vendas, muitas vezes não é parelha, não é igual, não é equiparada com a energia que se entrega na hora de prestar o serviço para o cliente, ou na hora de entregar o produto. O que eu quero dizer? Que na hora de vender, eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessas. Na hora de vender, o vendedor estava ali, a empresa estava ali, o canal, tudo funciona. Tudo funciona até você comprar. Comprou, pagou. Na hora de receber o produto, na hora de receber o serviço, já não é mais nada daquilo. Parece até mesmo que é uma outra empresa. Por que que isso acontece? Porque muitas empresas, elas colocam todas as energias, ou a melhor energia, o melhor foco, na venda, só na venda. Não é que isso seja ruim. Isso é bom. É bom vender, ué. Você tem que ter um processo de vendas interessante para o seu cliente, que converta, porque a venda, ela é a locomotiva da composição, certo? Ela é o que impulsiona, ou no caso, que puxa tudo. Ela é o motor, não é verdade? É preciso ter venda para que as outras coisas aconteçam. Então, é bom que se coloque muita energia no marketing e na vendas. Mas a operação da empresa, ela está equiparada? Está entregando um serviço de valor? Eu sou prestador de serviço, geralmente falo mais sobre prestador de serviço. Mas está entregando um produto coerente, compatível com a venda? Pensa você comprando um carro, teve um atendimento excelente na concessionária, tudo. Aí, de repente, na hora de fazer a revisão, é uma porcaria. Não dá, não é legal. E isso, na minha opinião, é um dos principais motivos que você não vai fidelizar o cliente. Esse cliente, ele muito provavelmente não vai comprar com você depois, certo? E você não vai manter. Então, você sempre vai ter que ter grandes esforços em marketing e vendas, porque você tem que atrair muita gente. Só que, se você fizer um bom trabalho, entregar um bom produto, você fecha a porta dos fundos. Você não deixa esse cliente escapar. Você começa a fidelizar esse cliente, ele começa a retornar para comprar na sua empresa e ele começa a indicar outras pessoas para comprar nessa empresa, que é, para mim, o suprassumo da prestação de serviço ou da venda de algum produto. Quando algum cliente indica outro cliente, ele está indicando o melhor. Ele fala, olha, eu confio naquela empresa, vai lá e compra. Agora, como você consegue isso? Produzindo um serviço UOU. O que é um serviço UOU? Um serviço surpreendente. Entregue mais do que prometeu. Surpreenda o cliente. O cliente está esperando o A, entregue o A, que a sua equipe de vendas vendeu, ou que você vendeu, e entregue o B, o C, aquilo que você consegue entregar a mais para surpreender o cliente. Provocar aquele momento UOU, aquele UAU, essa empresa é demais. Mas, gente, é simples, é simples fazer isso. Não é fácil, tá? É simples. Só que você consegue, dessa forma, se diferenciar, praticamente, acabar com a tua concorrência. Por quê? Por algum motivo bizarro. Ninguém faz isso. Por algum motivo bizarro. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Entregar mais do que prometeu. Surpreender o cliente. A gente está ficando satisfeito, ultimamente, com um atendimento medíocre. O cara fez um bom atendimento. Ah, esses dias um amigo conversando comigo falou, pô, eu fui lá no restaurante, atendimento bom, hein? Falei, cara, isso é digno de comentário? Atendimento bom é o mínimo que os restaurantes têm que dar. Mas o bom, ele já está surpreendendo. Então, se você fizer um ótimo, um excelente, você vai massacrar a concorrência. Você vai simplesmente, assim, causar um bug no cliente que ele vai voltar, ele vai indicar, ele vai ficar um fã da sua marca, ele vai ficar um fã do seu serviço, ele vai virar um fã do seu produto porque você está fazendo um serviço coerente, um serviço direito. Então, faça isso. Produza mais momentos uau, mais momentos uou para o seu cliente. Faça um over delivery, entregue mais do que prometeu e tenha uma base de clientes engajada com você. ter uma base de fãs que vão te indicar para as outras pessoas com o melhor delas, que não é só o dinheiro pagando seus produtos, mas é a indicação. Isso é muito importante. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês. Se você quer saber mais dicas sobre negócios, empreendedorismo, especialmente empreendedorismo ligado à importação, eu tenho um curso gratuito que eu quero te convidar. Você pode fazer a inscrição em um link que está nessa página, ou aqui em cima, ou aqui embaixo. Se você está vendo no smartphone ou no tablet, você pode minimizar esse vídeo que está na descrição. Você faz a inscrição, basta escrever o seu e-mail e eu já vou te mandando lá. Mas aulas, são quatro aulas que eu te mando diretamente no seu e-mail. Você pode se inscrever agora mesmo. A aula 1 já está programada, já programei aqui o computador para te mandar. E são aulas ligadas à importação empresarial. Sempre eu falo de importação empresarial, eu não falo de importação pessoa física, importa fácil dos correios, importação via importação simplificada, esse tipo de coisa. O nosso negócio é atender empresários que querem expandir os seus negócios através de importação, ou pessoas que querem montar negócios de importação. É claro que ao redor do tema importação, gravitam vários outros temas, como atendimento ao cliente, que é o que eu falei aqui hoje, que é o que a gente busca fazer aqui no China Gate. Então se inscreve aí, certo? Que você vai ver mais do que eu estou falando. É um curso gratuito de quatro aulas, e depois eu mostro para vocês outras possibilidades para você crescer e continuar crescendo, seguindo nesse ramo aí das importações. Se você, por ventura, quiser falar sobre consultoria de importação, eu tenho também um grupo exclusivo para consultores de importação. Esse curso que eu acabei de falar, curso gratuito, ele é para quem quer importar da China, certo? Se você quiser trabalhar, assim como nós trabalhamos aqui no China Gate, sendo um consultor de importação, eu tenho um grupo exclusivo no Facebook, eu tenho uma lista exclusiva onde eu mando mais conteúdos, especialmente, especificamente, para quem quer trabalhar com consultoria, para quem quer ser consultor de importação. E também tem um link aqui embaixo, onde você pode buscar mais informações sobre como participar desse grupo, e até mesmo ser um parceiro aí do China Gate, caso queira desenvolver negócios de importação aí na sua região, ser um representante, um franqueado, um parceiro, alguma coisa assim que eu estou elaborando essa estratégia. Então você pode clicar aqui embaixo, que também tem um link, você responde uma pesquisa e participa aí dessa lista. E se você usar o Facebook, a gente tem um grupo fechado lá no Facebook, que você pode solicitar agora mesmo a sua adesão. Daqui a pouco eu recebo a notificação aí, eu já fico sabendo, beleza? Posso te fazer mais dois pedidos? Dê um like no vídeo, se você gostou, se você está vendo no YouTube e não gostou, pode dar um unlike também, é uma forma de termômetro, para eu ver se você curtiu ou não. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Vai ali, compartilhe o vídeo, que daí esse vídeo pode ir chegando em mais e mais pessoas, com essa mensagem aí, que a gente tem falado aqui no China Gate, beleza? Bem, eu sou o Rodrigo Giraldelli, foi um prazer estar com você, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.